O que será de mim um dia Se você me deixar sozinho Sem seu amor não sei o que fazer Assim não sei viver Eu posso até modificar Meu bom de um jeito de pensar Só por você eu faço tudo isso Eu sem você não vivo Eu vivo por você porque te amo demais Só quero com você ter uma vida de paz Você já representa muito pra mim Pra mim Você tem que saber de tudo o que sou capaz Não deixe se levar por coisas tão desiguais Preciso acreditar que você vai me entender Eu sei que vou ser mais feliz vivendo só por você O que será de mim um dia Se você me deixar sozinho Sem seu amor não sei o que fazer Assim não sei viver Eu vivo por você porque te amo demais Só quero com você ter uma vida de paz Você já representa muito pra mim Pra mim Você tem que saber de tudo o que sou capaz Não deixe se levar por coisas tão desiguais Preciso acreditar que você vai me entender Preciso acreditar que você vai me entender Eu sei que vou ser mais feliz vivendo só por você Sem seu amor não sei o que fazer Assim não sei viver Só por você eu faço tudo isso Eu sei que você não vivo Sem seu amor não sei o que fazer Assim não sei viver Sem seu amor não sei o que fazer Sem seu amor não sei� o que vai me entender Obrigado.